Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria, bem-vindos a mais um Evangelho Dominical, onde iremos refletir e iremos meditar na Palavra do Senhor, neste que é o 29º Domingo do Tempo Comum. Estamos uma vez mais a ser acompanhados por São Marcos, no seu capítulo 10º, versículos 35 a 45. Recordam-se, já tinha dito anteriormente, Nosso Senhor está a fazer uma viagem da Galileia a Jerusalém. Na realidade, esta é a última viagem do Senhor à Cidade Santa. Depois de lá chegar, dar-se-ão vários acontecimentos, vários milagres, inclusive, e então Nosso Senhor será julgado, será condenado, será morto e ressuscitará. Entretanto, esta realidade não é fácil de encarar, não é? E então Nosso Senhor, como se recordam que na semana passada tinha estado com um jovem rico, que, quiçá, pudesse ser vindo a ser o 13º Apóstolo, não sabemos, o que era certo é que ele era convidado a largar tudo e a seguir o Divino Mestre. E agora, Nosso Senhor, à medida que se aproxima, assim, par e passo da Cidade Santa, quer preparar, uma vez mais, os apóstolos para o que irá dar-se. Porque será uma prova muito grande, uma prova de fidelidade para cada um deles. E, por isso, Nosso Senhor, antes de entrarmos no Evangelho de hoje, avisa, ou seja, Nosso Senhor prepara os Seus Apóstolos, uma vez mais, anunciando a Sua Paixão. Vejam o que diz o versículo 32. Iam em viagem para subir a Jerusalém e Jesus ia diante deles. Então, Nosso Senhor ia à frente, a ponta do conjunto dos apóstolos e discípulos, das mulheres, inclusive. Bom, iam perturbados e seguiam-no com medo. Então, Nosso Senhor, em determinado momento da viagem, destaca-se dos Seus discípulos. Os discípulos ficam um pouco para trás e Nosso Senhor caminha sozinho. Vai fazendo-se a ponta daquele grande conjunto de apóstolos, de discípulos, enfim, homens, talvez. Claro, mulheres, que estivessem ali também. E, entretanto, Nosso Senhor, à parte, percebe que atrás os discípulos estão com medo. E, por isso, eles estão perturbados, seguiam-no com medo. E, então, Nosso Senhor toma uma vez a mais à parte os doze e comece a dizer-lhes o que irá acontecer. Que será entregue, que será julgado, que será condenado, que terá muito que sofrer, mas que, ao terceiro dia, ressuscitará. Ora, é precisamente neste encadre que se dá o Evangelho de hoje, que diz assim, Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zabadeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe, Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Então, é muito interessante. Vejam que Nosso Senhor acabou de avisar, acabou de preparar, mais uma vez, que será entregue nas mãos dos filhos dos homens. E, entretanto, vejam só a mentalidade tão diferente da mentalidade de Nosso Senhor. Os apóstolos não pensavam nisso. Pelo contrário, eles estavam a querer arranjar um subterfúgio, pensar numa glória, porque, afinal, se é a última vez que Ele vai à Cidade Santa, é desta que nós vamos tomar conta do poder. Vamos expulsar os romanos. Nosso Senhor, claro, vai ser instituído como um verdadeiro Messias, o Rei de Israel, e nós iremos reinar com Ele. Nós que fomos os que o seguimos, nós que já há dois, três anos que andamos com Ele, nestas atividades apostólicas, a anunciar a Boa Nova do Reino dos Céus, evidentemente que teremos parte deste prémio, não é? Tanto andámos a fazer com Ele. Eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Então, aproximam-se e dizem, Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Curioso. Nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Ou seja, eu quero uma coisa, que eu vou já dizer, e eu quero que tu faças o que eu vou dizer, certo? Independentemente se tens vontade ou não de fazer isso. Eu quero que me faças isso. E Nosso Senhor, com toda aquela placidez, aquela didática divina, responde simplesmente, que creis que vos faça? Que creis que vos faça? E eles responderam, Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então vejam como é que é possível que estes dois homens, jovens, pronto, Tiago e João, os filhos de Zabedeu, dois apóstolos, assim, diletos de Nosso Senhor, pensam na sua glória, pensam na sua realização. Quer dizer, é verdade que eles querem a glória para Cristo, concede-nos que na tua glória. Mas eles não percebem que a glória do Nosso Senhor será a sua paixão. Eles não conseguem perceber isso. Eles pensam que a glória é uma reivindicação de um direito dele. Afinal, ele é o Senhor de Israel. Ele será aclamado, ainda não se deu, mas será aclamado no Domingo de Ramos, ó Sana, ó Rei de Israel. Nós já sabemos isso. O povo, em determinado momento, irá aclamá-lo, assim. Então, nós sabemos que irás refugir em glória, Senhor. Queremos participar dessa glória. Quer dizer, eles apenas veem, não a batalha, mas apenas veem o fogo de artifício, digamos assim. Eles só querem o fogo de artifício. É curioso. vejam como eles dizem que querem ver Cristo glorificado. E eles não percebem, isto é um comentário de Santo Agostinho, muito interessante. Eles não percebem que para ver Cristo glorificado, Cristo tem de ser visto como o crucificado. Por isso é que São Paulo irá dizer na sua carta aos Gálatas, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a glória de que alguém pode, enfim, gloriar-se, essa glória, a glória de um católico, a glória de um cristão, católico, só existe, só tem a sua razão de ser quando ela participa da glória de Cristo. E a glória de Cristo é uma glória sofridora. É uma glória com cruz. porque é dessa cruz que nós iremos chegar à luz como Ele chegou à ressurreição. Ora, estes dois apóstolos, Tiago e João, não entendiam isto. Quer dizer, eles viam uma glória mundana. Eles tinham uma espécie dentro do padrão de jovem, de Israel, aqueles jovens assim, que entendiam que realmente tinha de vir o Messias, mas eles tinham um padrão completamente mundano. Digamos, o Nosso Senhor era como se fosse um herói olímpico. Que irá com um estandarte entrar na Cidade Santa, derrubar todos aqueles inimigos do povo de Israel e, enfim, dar-lhes a liberdade e a paz perpétua. Mas não é isso que nós sabemos trazer. Ora, é precisamente esta realidade de que não se chega à glória sem o sofrimento, sem a cruz, que a primeira leitura de hoje que nos é dada pelo profeta Isaías nos quer dar a entender, nos quer mostrar. Este trecho de Isaías do capítulo 53 é um dos cânticos do sufredor de Havé. Isaías apresenta-nos ao longo do seu livro vários cânticos, cinco cânticos de alguém que sofre por Deus, por Havé, em nome do povo. E a realidade que ele apresenta é tão próxima de nosso Senhor, do Salvador, e por isso é que ele muitas vezes é designado como o quinto evangelista. E este trecho é lindíssimo porque diz a prova ao Senhor, a Deus, esmagar o seu servo pelo sofrimento. Quer dizer, nosso Senhor vai subir à cidade santa, será glorificado, mas antes de ser glorificado e para ser glorificado, a prova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como vítima de expiação, oferecer a vida, coadunar a sua intenção com a intenção do Senhor que o envia, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. É o que nosso Senhor irá fazer na cruz? Em todo aliás, todo o calvário dele, toda a paixão dele, oferecer ao Pai Eterno para a redenção de muitos, pela redenção da humanidade, para nos abrir as portas do céu para fundar a Santa Igreja. Então nós vemos, caríssimos irmãos, como este evangelho de hoje é muito sério porque é uma teologia da cruz, uma teologia do sofrimento. Pode ser que a pessoa tenha estudado numa super universidade, pode ser que a pessoa tenha até muita cultura exegética, cultura bíblica, eu sei citar até de cor tal trecho da Sagrada Escritura, eu sei tanta coisa, mas se eu não tiver a ciência da cruz, isso não é nada, é vão, flatus voces. eu falo e aquilo não tem penetração nenhuma porque eu não vivo. Então eu posso até ter um canudo na universidade, posso ter uma formação superior, mas o verdadeiro conhecimento das coisas só me vem desta ciência da cruz. E esta ciência da cruz é muito bonito porque ela é que nos vai dar verdadeiramente a glória porque com o nosso sangue, com o abraçarmos o sofrimento, nós poderíamos escrever em letras de ouro aquela que vai ser a nossa vida, vai ser o, digamos, o testamento da nossa vida e que será apresentado diante de Deus com letras de ouro. Essas letras de ouro são o sangue que nós vertemos por amor a Deus, por amor ao sofrimento, não ao sofrimento em si, não somos masoquistas, não é isso, mas por amor ao sofrimento que Ele nos pediu para que nós pudéssemos participar do seu próprio sofrimento como o servo de Havé. Então nós temos esta imagem lindíssima da ciência da cruz, de tal modo isto assim, caríssimos irmãos, que São Luís Grignão de Montfort equiparava a cruz de Nosso Senhor com a pedra filosofal. Todos já devem ter ouvido falar da pedra filosofal, uma pedra que segundo os antigos, os medievais, acreditavam que existia, procuravam, procuravam inclusive através da alquimia, tentavam encontrar um modo de fazer essa pedra, uma química qualquer, então nós tendo essa pedra, onde essa pedra tocasse, tudo virava ouro. Evidentemente, extraordinário, não é? Não teria mais problemas nenhum na vida, pelo menos do ponto de vista financeiro. Bom, São Luís vai dizer que a verdadeira pedra filosofal aquilo que ao tocar transforma tudo em ouro, ou seja, tudo fica brilhante, fica reluzente, fica agradável, fica, é explicado, é justificável, isso chama-se a cruz do Nosso Senhor. Porque se a pessoa não compreende a cruz, se a pessoa não abraça a cruz, tudo parece enfadonho, tudo parece impossível. onde se enquadra o sofrimento, onde se enquadra a possibilidade de que existe mal no mundo, existem fracassos, existem fraquezas, existiu um homem Deus que veio para nos salvar e nós temos de participar desse sofrimento, desse seu sofrimento, dar a nossa quarta parte para poder participar da sua glória. se isso existir realmente tudo se transforma em ouro, tudo fica claro, tudo é brilhante, tudo é rico. Porquê? Porque tudo tem a sua razão de ser. E por isso é que o nosso fundador gostava muito de dizer que o sofrimento a seu modo poderia ser dito como, apresentado como um oitavo sacramento. Pois assim como os sacramentos quando são pronunciados a sua matéria e a forma, ou seja, as palavras são pronunciadas operam aquilo que significam. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa que aquela pessoa sobre quem se depositou a forma, a fórmula das palavras ficou batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a palavra penetrou e criou uma nova realidade. Não em virtude do homem nem da própria palavra, em virtude da graça que foi dada a esse sacramento, uma graça chamada graça sacramental. que fez operar aquela realidade, uma realidade sobrenatural. Ora, o sofrimento também opera uma realidade e faz de coisas que são absurdas, como por exemplo, às vezes, uma doença, uma doença incurável, uma doença sem solução, que na cabeça de alguém parece um absurdo, na cabeça de alguém que entendeu o sofrimento, esse sofrimento opera na alma dela como se fosse um oitavo sacramento. Liberta a pessoa, não esmaga, mas liberta. Então, caríssimos irmãos, nós temos esta realidade aqui diante de nós. Os apóstolos, estes dois apóstolos, não entenderam o que é que o nosso Senhor irá fazer em Jerusalém. Não entenderam o que será o significado da sua crucificação, que a crucificação será um passo para a sua ressurreição. Eles não entenderam isso. E por isso eles pedem queremos sentar-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ponto final. E o nosso Senhor vai dizer algo arco e irreal, mas que eles não irão compreender. Não sabeis o que pedis. Realmente não sabem, eles nem entendem a pergunta, porque eles não sabem o que é que o nosso Senhor vai fazer em Jerusalém. Pela pergunta já deu para perceber. E o nosso Senhor então vai perguntar podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com o que eu vou ser batizado. E eles, naquela, digamos assim, ufania, podemos. Nós somos os teus apóstolos. Claro que podemos. É muito bonito. Claro que podem. Beber o cálice, claro. Mas no momento em que o nosso Senhor mandou os apóstolos vigiarem e ele tomou o cálice da amargura ajoelhado no horto das oliveiras, eles não puderam tomar. Estavam cheios de sono e ficaram num canto a dormir. Então veem como esta arrogância, digamos assim, podemos beber o cálice. Quer dizer, foi depois demonstrada com essa queda, digamos assim, na paixão do Senhor em que eles não participaram do cálice da paixão. Naquele tempo, naquele momento, realmente não participaram. Participaram mais tarde, serão mártires, inclusive Santiago será o primeiro deles a ser morto. Mas, nosso Senhor, então, tranquilamente, continua a conversa. Nosso Senhor diz, bebereis o cálice que eu vou beber, claro, não naquele momento da paixão, mas mais tarde, e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado, batismo de sangue. Nosso Senhor foi batizado, digamos, com o sangue, o seu próprio sangue na cruz, e eles também derramarão o seu sangue pelo Senhor, cada um a seu modo, mais tarde. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Ou seja, nunca irás entrar nesses pormenores que não interessam. Onde vai ficar à direita, à esquerda, em cima, em baixo. Agora, o problema é que os outros ouviram isto, ouviram esta conversa. E este avorar-se de primeiros lugares entre estes dois apóstolos fez com que os outros que ouviam a conversa se tomassem de indignação. Então ficaram indignados, aproximaram-se, e deve ter havido ali uma confusão, que Nosso Senhor imediatamente, assim como acalmou os ventos e os mares no mar da Galileia, acalmou a conversa imediatamente. E olha o que é que o Senhor vai dizer. Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Mas não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, quer ser o primeiro, à direita, ou à esquerda, será o vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, será o vosso escravo. Nosso Senhor dá um conceito de autoridade, dá um conceito de, digamos, de organização social completamente diferente. Estes apóstolos, dois, estes Tiago e João, queriam ser os primeiros de ficar ali recebendo as glórias do mundo, porque afinal de contas estão ao lado do Senhor. Mas não percebem. Ou melhor, talvez só tenham percebido mesmo agora, porque Nosso Senhor explicitou este novo conceito que quanto maior o grau de autoridade, mais a responsabilidade de serviço que a pessoa tem. Ou seja, mais pesada se torna a cruz. Então, se hoje em dia, por exemplo, caríssimos irmãos, há tanta corrupção na sociedade, quantos casos de corrupção, porque as autoridades, os patrões, os gerentes, etc., em vez de terem noção da responsabilidade, não têm. Um pai de família, um dono de uma indústria, um padre de uma paróquia, quanto maior o grau de autoridade, mais a dedicação, a cruz é mais profunda. Estejamos onde estivermos, em que posição estivermos, nós temos de ter esta noção, uma noção, uma realidade super natural. Não, infelizmente, como tiveram os dois apóstolos, imaginar uma glória mundana, uma glória vã. Não, isso não existe. O verdadeiro católico, o católico autêntico, é aquele que sabe que uma vida sem cruz é impossível. E quanto maior for a sua posição, mais ao serviço ele estará a poder se dedicar, como o Divino Mestre se dedicou a cada um de nós, dando, inclusive, a sua vida por cada um. Vamos pedir a Nossa Senhora, que junto à cruz do seu Divino Filho, ofereceu também todo o seu sangue, o sangue da alma por nós. Vamos pedir que ela nos ajude a saber ver com uma realidade sobrenatural, com este matiz sobrenatural, toda a realidade da nossa vida. E que a cruz nos leve até à luz. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe-se sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.